Pessoal hoje eu estou aqui no nosso pé de graviola porque para mostrar para vocês como ele está agora há um pouco mais de um ano eu fiz um vídeo aí colhendo a primeira graviola dele e ele colocava as florzinhas e caia bastante aí falando para o rapaz ele perguntou se tinha formiga nele né eu falei que tinha bastante ele ele falou que se eu desse um jeito de acabar com as formigas ele ia vingar as graviolas porque ela não vingava ficava o frutinho e com dois três dias já caía não segurava aí agora vou mostrar para vocês aqui eu não sei se foi isso que eu fiz né tem bastante graviola agora aqui tem aqui ó só tem umas que vem dessa forma aqui ó tem bem umas cinco dessa forma aqui lá em cima ele tem tem bastante aí o que eu fiz porque para acabar com as formigas aqui não era legal né porque era um pouco difícil fácil porque vem do chão então aqui eu só fiz colocar aqui ó como vocês podem ver aí tem aqui uma diferenciazinha aqui ó de cor da do caule dele aí é formiga ó então aí eu coloquei uma sacola aqui com várias voltas aqui ó para que desse para mim colocar o veneno aqui para ficar cheio de veneno aqui em cima para que ela não passar para ela passar ela tem que passar por dentro do veneno aí eu deixei bastante tempo aí eu deixei bastante tempo e elas pararam de subir e ele começou a segurar depois de um depois de um tempo ele começou aí a segurar as graviolas e agora eu retirei como vocês podem ver aí tá retirado ó e aqui a marca onde era mas aí agora eu vou colocar de novo porque ele já começou a cair novamente e os frutinhos aí eu vou colocar para fazer uma nova experiência para ver realmente se é as formiga mesmo beleza valeu e aí e aí Vamos lá.